Olá pessoal que curte o canal Então pessoal, eu trouxe aqui mais um vídeo De uma venda bem sucedida, graças a Deus E vou aproveitar nesse vídeo e colocar também Um presente que eu ganhei desse amigo Que eu fiz essa venda Então para vocês entenderem um pouco da história Eu vou explicar um pouco aqui Mas em primeiro lugar, quero agradecer a todos Que tem chegado aí no canal Apoiando o nosso trabalho Sempre deixando aquele comentário bacana Eu quero agradecer a todos Todos que tem chegado há mais tempo Todos que estão chegando aí Novos inscritos Novos amigos Que Deus abençoe a vida de cada um Eu deixo um forte abraço a todos Que Deus abençoe a vida de cada um E tamo junto pessoal Então é o seguinte Vamos aqui, vou prosseguir com o vídeo Aqui foi assim Tinha um colega, tem um colega né Um amigo, se tornou amigo agora Meu amigo Wilson Muito obrigado Wilson Tamo junto parceiro Que Deus abençoe a sua vida Tá bom? A vida da sua família também Quer deixar um forte abraço pra vocês aí Tá bom? Então é o seguinte Foi assim pessoal Ele pediu uma ajuda né Pra mim poder estar ajudando A ele fazer um pio de macuco Pra quem não sabe o pio de macuco É isso aqui Eu já tenho um vídeo aí no canal pessoal Aquele vídeo lá Foi o primeiro pio que eu fiz Hoje a gente já faz uns pios melhor Esse aqui talvez foi o terceiro Sei lá que eu fiz Essas peças aqui Eu vou explicar pra vocês já já pessoal Então eu ensinei ele assim Dei umas dicas né Não ensinar exatamente Que ele já sabia mais ou menos Só não tava conseguindo Fazer com que Assim Desse o som a peça né Aí eu expliquei pra ele Ele conseguiu lá Não tá 100% ainda Mas ele vai tentar Ele vai conseguir Então o pio de macuco é isso aqui Eu vou piar pra vocês verem aqui Tá bom pessoal E é com os três aí Tá bom Então é isso aí Então é o seguinte Ele pediu pra que eu Ensinasse a ele fazer Eu fiz uns vídeos Mandei pra ele Só que tava faltando E ele acertar fazer ali A parte da A gente fala boca aqui Da saída de som E o tufo Que é essa peça Que vai aqui pra controlar o som Ele não tava conseguindo Aí eu sugeri pra ele Que ele comprasse um pio De alguma pessoa Mais próximo lá Pro freto não ficar tão caro Aí ele falou Não, então vou comprar na sua mão Ele pegou e comprou um pio Na minha mão Já ele comprando o pio Na minha mão Eu falei pra ele Então isso é o seguinte Já que você comprou o pio Eu vou fazer um outro pio E vou mandar pra você Tá bom Mandei Torniei mais dois pios Os dois ficaram legais Mandei o que ele tinha comprado E mandei esses dois Que ia ficar parado ali Que eu não Tipo assim Não ficou tão bem feito Só fiz pra dar uma demonstração Pra ele Aí um ficou bacana E o outro ficou mais ou menos Peguei e mandei pra ele Ele achou bem bacana A atitude de eu ter mandado os pios Eu tenho me esforçado A fazer os pios pra ele Ele me mostrou Essa coleção de pios aqui Pessoal Vou mostrar pra vocês Que é meu sonho É meu sonho Essa peça aqui É uma peça que eu Dentro de criança Eu conheço Só que eu nunca tinha usado Peguei A primeira peça Que eu peguei De arremedo Pra aves Foi uma dessa aqui Eu era criança ainda Eu tinha uns 10 anos Mais ou menos Não lembro como se fosse hoje Não era tão bonita assim Era uma lata de óleo De querosene Alguma coisa assim Não me lembro Não me recordo Quando ele me mostrou Essa peça Eu fiquei maluco Ele falou assim Rapaz Eu nem sei pra que serve Esse aqui Eu nunca nem usei Aí ele falou assim Eu comentei pra ele Dos pios de Uru Que o meu É bom Mas não era 100% Não tava 100% ainda Que foi Que eu queria melhorar Ele me mostrou Os pios Aí ele falou assim Marcos Eu vou fazer um presente Pra você Dessa peça aqui Que eu nunca tinha feito No canal Porque ia doar pra mim Ele tinha comprado Essa peça Comprou duas Ele tinha do Eu vou te doar Essa peça Mas eu vou te doar Todas essas aqui Também Todas essas aqui Acabou me doando Essas peças aqui Eu quero fazer Pessoal E eu falei pra ele Que ia fazer cada uma Pra poder estar postando Aí no canal Pra estar ajudando Quem quiser fazer aí Tá Não sei quem fez Essas peças Vou fazer igual Esse aqui é o pio É o pio cruzeta Da Da Lambua Iguaçu Né Esse aqui é o pio Moutson Zabillet Esses aqui são Pio de Uru Top demais Esse pio Tá Não tá até descolado Aqui Mas tudo bem Não tem problema Tem esse aqui Que é de Uru Também Esses dois aqui São de Lambu Lambu Chororó Né Lambu pé vermelho Esse aqui é de capivara Esse aqui é pra Lambu preta Já fiz uma cópia Desse aqui Vou mostrar pra vocês Fiz dois Fiz uns quatro Mais ou menos Já vendi até dois Já depois disso aí Tá bom pessoal Tô explicando aqui Vai ficar o vídeo Meio longo Com muita fala Mas eu quero deixar Bem explicado Pra vocês aí E aí ele lembrou Desse aqui pessoal Lembrou desse pio Que ele fazia Quando ele era Mais novo né Tinha uns 20 anos Sei lá Há muito tempo Ele fez pra mim Mandou pra mim Eu falei pra ele Que fizesse Ele fez isso aqui Gostei demais Tá Mandou todos esses pios Aqui O único que ele comprou Pessoal Foi esse aqui Esse aqui foi presente O que eu achei Mais bacana Da parte dele Ele pegou uma coisa Que ele ganhou Com o maior carinho Que ele guardava lá E ele falou uma frase Falou Marco Eu vou mandar pra você Eu não uso Vou mandar pra você Eu sei que tá bem guardado Aí Eu tenho certeza Que você vai cuidar Até mais do que eu Aqui Ele falou mais ou menos Nesse sentido Eu achei muito bacana Por isso que eu falo Pra vocês pessoal Uma boa ação Gera reação Se você tem Trabalha bem com as pessoas Trata as pessoas bem As pessoas vão te tratar bem também E é isso aí pessoal Além dele ter me mandado Isso aqui Ele foi lá No coisa No correio Pagou o frete Tudo direitinho E me mandou um monte De madeira Essas madeiras aqui É madeira raríssima Ele tinha umas peças lá Que o pé de árvore caiu Lá no quintal dele É madeira Coração de negro Ele teve até o trabalho Pra não pesar tanto Ele fez o furo Já mandou Ela torneada Pré-torniada Pra poder Pra poder ficar mais leve No transporte Já tirei alguns pedaços Daqui de dentro Eu fiz um vídeo antes Só que aí eu perdi Não sei o que aconteceu Eu perdi o vídeo Né E eu tô refazendo aqui Pra tá mostrando pra vocês Mostrar pra vocês aqui pessoal As peças que eu já fiz aqui Através Dessa peça aqui Eu fiz Umas quatro Já vendi duas E tem essa aqui Que eu emitei ela Que é lambu preta Vou piar pra vocês verem Vou tá fazendo passo a passo depois Ok Deixei igual o som Esse aqui já deixei um pouco Um som mais fino Mas também é um modelo Que eu quero fazer pra mim Tá É o pio da lambu preta Aquele é um modelo Do rapaz Eu fiz um pra ver Se ficava bacana Eu quero fazer nesse modelo Ó Que é madeira Coração de negro Ó que madeira linda Essa madeira É linda demais Aí eu peguei a madeira também Fiz esse pio aqui ó Que é um pio do Jaó Depois eu vou tá fazendo Passo a passo aí Pra vocês também Tá bom Espero que vocês gostem Pessoal Desse vídeo Tá Eu vou deixar a continuação Do vídeo aqui pessoal Mostrando O Ele falando lá Da peça Como que ele Se ele aprendeu Ou não aprendeu Ele vai explicar tudo No vídeo aí pessoal E é isso aí Boa tarde Marcos Tudo bom O Marcos Tô com dificuldade aqui Rapaz Eu tô tentando fazer O pio Eu fiz o torneio Que eu te falei Que eu tava fazendo Ele ficou até Ficou bem alinhadinho Ficou bom De trabalhar Eu até inventei Uma goifa Aqui Não sei se você já Viu falar De cilindro De De bengala De moto Fica muito bom Bem melhor do que o formão Mas A minha dificuldade É outra Rapaz Que eu tô furando Antes de De tornear Que eu já tinha tentado E na hora de furar Como a gente fura na mão Não dá certo E quando eu ponho Esses pauzinhos Na ponta Aqui Nos casos Ele roda Torto Aí você vê Ele até Furou aqui Eu torneando Ele furou Porque eu tornei ele todo Aí eu cortei ele no meio Ó você vê que Como ele torneou fora Até o corte aqui Pelo jeito Ele ia dar uma posição boa Pela O formato dele aqui Né Deixa eu ver se eu arrumo ele aqui Aqui assim ó Ele ia ficar mais ou menos Eu acho que na posição já Né Talvez pouquinha coisa mais Uma lixadinha aí Ele já ia resolver Aí eu queria ver se você me dá uma dica O que que tá acontecendo Que eu não consigo A hora que ponho Os torninhos eu fiz É no torno mesmo aqui Né Com a espessura de 20 milímetros Como o buraco é 20 milímetros Ele era pra Tá rodando alinhadinho Mas ele não tá Ele fica meio que Trabalhando assim Por isso que roe mais Um lado do que o outro né Olha aí ó Veja aí se você consegue me ajudar Obrigado por enquanto Marcos Abraço Tudo bom Rapaz eu fiz ó Deu certo Só que eu fiz ele inteiro né Aí depois eu corto aqui ó E deu certo O jeito que você falou Ele ficou bem Bem certinho Eu não medi não No paquímetro Uma pecinha Eu vou ter que dar uma mexida nela Da ponta aqui ó Você pode ver que ela ficou Um lado aqui Ficou mais fino ó Só que daí eu posso cortar E fazer a Onde vai ser o O tufo né Onde eu vou tirar essa parte Ainda eu não sei fazer Esse tufo também não Aí qualquer coisa Se não for te incomodar É se você puder mandar Uma explicação pra mim Como que eu faço ele Como que eu corto A boca dele aqui né Eu fiz ele inteiro Aí se não der certo Eu fiz assim Porque eu falei Se não der certo Eu corto Ainda aproveito ele aqui né Aí eu faço o bico Eu não sei se vai ficar curto O bico dele Ele vai dar aqui Parece que ele deu 15 centímetros E pouquinho 15 e meio Mais ou menos Esse aqui é uma champanha A gente chama ela de Kumaru Aqui Só que ela tá meia Tipo meia ardida Mas ela é bem durona Pra trabalhar com ela Aí eu não lixei ainda Mas ficou bom cara Bem bom Muito obrigado pela A dica que você Vem me ajudando aí Marcos Continua sendo esse cara Bacana que você é aí Viu Tudo de bom Um abraço Bom dia Marcos Tudo bom Então Marcos Eu fiz aqui rapaz A janelinha Não sei se tem alguma coisa errada Ó Dá uma olhada Não sai som rapaz De jeito nenhum Já lutei com esse camarada aqui Eu fiz agora a hora de almoço Eu acho que a queda Mais ou menos É Vai ser mais ou menos Por aqui né Pelo jeito ó Mas não quer sair som não Rapaz O bicho Eu fiz o tufo dele aqui ó Vendo o sol aqui Se vai dar pra ver Olha lá Não sei se tá muito aberto Do outro lado Pô no sol aqui Talvez fica melhor de ver Tá meio embaçado Eu deixei Olha lá Pouca coisa ó Mas não tá saindo som não Rapaz Não sei o que que esse camarada tá Tá enroscando comigo aqui Eu acredito que a queda Ficou mais ou menos É A boca também Eu não sei se foi essa boquinha Que eu fiz errada ó Eu fiz mais ou menos Igual você falou Talvez seja ela Ficou até bom O furo agora Com as pecinhas que eu fiz Com a dica sua lá Ele ficou até bom Essa madeira aqui é uma castanheira Não sei se você já ouviu falar Ele é boa de trabalhar É bem macia Eu tenho champanhe aqui Que é o Kumaru Mas ele é muito duro Aí eu tô mexendo com essa aqui Depois eu vou tentar fazer um De cedrinho Pra ver Ver se Que que vai dar Beleza? Bom dia Marcos Beleza? Aí dá uma olhada Eu tô Adiantando aqui Até chegar as peças Como que tá ficando Ficou bom Rapaz Aquela ideia sua Foi muito boa Eu tinha Essas pecinhas Que eu tinha feito Aí eu fiz essa aqui Que você falou Ela é Cônico Ela ficou bem boa Esse aqui é um Timburi Não sei se você já viu falar Algumas pessoas Chamam de timbuva Tamburi É a mesma A mesma madeira Ele é bem maneirinho Ele é gostoso Trabalhar Macio Esse aqui é um cedrinho Que eu só Comecei Daí eu falei Eu vou esperar chegar as peças Mas Olha aí pra você ver Tá bem Bem centralizado Talvez não chegue a estar 100% igual o seu não Mas Tá bem bom Esse aqui é um que eu comecei Esse aqui é Eu tinha esquadrejado ele no motor Mas ele dá Pela grossura A gente conhece ele aqui Por coração de negro Ele é uma madeira bem Bem dura Pra trabalhar Eu fiz em duas partes Aqui vai ser a parte do bico dele Beleza Valeu Marcos Tudo bom Bom domingo pra você e família Abraço Bom dia Marcos Chegou aqui a encomenda Que você me enviou Vamos abrir pra ver Como que tá aqui Tudo certinho Os pio Que eu te pedi As peças Dá uma olhada aqui Obrigado por nós Vamos lá. Muito bem embaladinho. Olha aí pessoal, o pio muito bem feitinho, acabamento excelente. Do meu amigo Marcos 2K12. O pio prontinho aqui. Aqui está umas peças que eu pedi. Eu queria aprender a fazer o pio. Eu quero agradecer o Marcos aí de coração. Grande amigo, incentivou muito, me mandou vários vídeos. Isso, eu vejo essa ideia de eu estar comprando um pio pré-montado. Para mim está vendo. Aqui a gente consegue ver certinho. Em detalhes. Ele mandou todo marcadinho, certinho. Com isso agora eu posso tirar o tufo, fazer outro. Para eu aprender a fazer. Não vai ter perigo de eu errar. Eu posso pôr o mesmo, qualquer coisa. E é isso aí Marcos, muito obrigado. Assim que eu conseguir fazer o pio aqui, eu vou mandar um vídeo para você. Para você ver como ficou aí. Muito obrigado. Aquele abraço. Fique com Deus. Olha aí Marcos. Eu fiz um teste agora aqui. Esse aqui é aquela ponta que eu tinha feito. Eu falei para você, eu tentei fazer e não consegui. Esse aqui é o pio de castanha. Eu peguei e pus no pio que você me mandou. Só que o meu está bem mais grossão. Olha aí. Já deu para ver que a ponta eu sei fazer. A única coisa que eu tinha errado era a janelinha. Então agora já ficou mais fácil. Com certeza agora eu vou conseguir fazer. Valeu. Obrigado meu amigo. Eu quero agradecer ao meu amigo Wilson por ter comprado a peça comigo. E ter me mandado as peças. Que eu fiquei muito contente quando eu recebi o presente. Que é o primeiro recebido aqui do canal pessoal. É o primeiro recebido. Então quero agradecer ao Wilson, a família dele. Que Deus abençoe a cada dia mais. E meu muito obrigado Wilson. Que Deus abençoe você parceiro. É isso aí. Tamo junto. Se vocês gostaram do vídeo aí. Não esquece de deixar joinha. Tá bom. Fazer um comentário logo abaixo. Deixando aquele comentário bacana para a gente aí. Para estar incentivando o nosso trabalho a cada dia. Tá bom. Se você não for inscrito. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixando marcando para todos aí. Para quando eu fizer um novo vídeo. Chegar a notificação para vocês aí. É isso aí. Tamo junto. E obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.